Música Foram abertas hoje as inscrições para 71 cursos da Rede Nacional de Educação à Distância para a Segurança Pública. São capacitações gratuitas para profissionais das Polícias Civil, Militar e Federal, Bombeiros, Guarda Municipal, além da Polícia Rodoviária Federal e Sistema Prisional de todo o país. Cada aluno pode fazer até dois cursos com carga de 40 ou 60 horas. Ao todo são cerca de 200 mil vagas. Uma das novidades é o curso de Prevenção e Enfrentamento à Tortura. As inscrições são pelo site do Ministério da Justiça e o prazo termina no próximo dia 2 de fevereiro. De Brasília, Ana Gabriela Salles.